É uma personagem que é apresentada, interage com os demais personagens, então precisamos ficar de olho porque tem coisas aí. Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui do Taberna Geek e o vídeo de hoje é sobre Ragnarok, exclusivamente sobre a segunda temporada dessa série. Mas antes de iniciar esse vídeo eu tenho que ressaltar algumas coisas, é porque muita gente não curtiu a série, pois achou que a série ia vir naquela pegada meio antiga de guerras, de batalhas, etc, como o Viking foi, sendo que desde o início já tinha sido anunciado que a série ia abordar a mitologia nórdica nos tempos atuais e de uma forma diferente. Então assim, teve essa ideia aí na cabeça que as pessoas vieram e depois, ah não, que a série é ruim, que isso, que a série é teen e isso e tal, mas foi a proposta desde o início que foi anunciada e foi que seria dessa forma, entendeu? Enfim, é uma série que eu curti, achei interessante, não vou falar que é uma série magnífica, grandiosa, que eu não perderia por nada, mas dá pra passar o tempo assistindo, né? Eu assisti no momento, ah, não tô achando série nenhuma, vou assistir Ragnarok e fui, fui vendo os episódios, claro que tem alguns erros, tem algumas coisas lá que é bem feito de uma forma corrida, mas eu gostei, achei uma ambientação bacana de ver aquelas paisagens na Noruega, então por isso que eu acho que é até interessante você dar uma conferida lá em Ragnarok, mas sem querer, sem querer muito, entendeu? Sem querer nada, só vai lá, assiste como se fosse um entretenimento e é bacana, até porque nem todas as séries, elas são magníficas, elas são perfeitas, mas às vezes uma série mediana ali pra você passar um tempo já é muito bom. Então eu vou falar sobre a segunda temporada dessa série, fica nesse vídeo, eu vou passar um trechinho aí de Ragnarok pra vocês verem. A primeira temporada da série norueguesa Ragnarok chegou com a proposta de abordar a mitologia nórdica de uma forma diferente, onde todos os acontecimentos se passam na época atual e em um cenário escolar. O primeiro conflito existente para o desenvolvimento da trama vem depois que Isolde morre, visto que ela era uma ativista contra os danos causados na natureza por uma empresa local. Também temos no cenário principal Magne, recém-chegado na cidade, que acaba descobrindo poderes que não tinha conhecimento. É um conflito que vai se desenvolvendo e se arrastando dentro da premissa de honrar o legado de Isolde e chega até o fim da temporada com a luta entre Magne e Vidar. A segunda temporada tem algumas questões para nos responder e desenvolvimentos a se realizar, e por isso preciso falar aqui sobre alguns personagens e quem eles poderiam ser em relação à mitologia nórdica. O primeiro personagem, que é claro desde o início em relação à sua identidade, é Magne, que provavelmente é uma reencarnação de Thor ou o filho dele, que na mitologia também se chama Magne, mas com uma pequena alteração trocando o E pelo I. Mas o assunto aqui não é sobre ele, e sim sobre o seu irmão Laurits, que desde o início dá a entender que é a representação de Loki, pelo seu estilo e também por seus feitos. Temos algumas referências claras, como quando ele prega uma peça em Magne dizendo que a sua mãe estava mal e tal, e no episódio final, onde ele se veste como a diretora. O momento em que isso também fica bem forte é quando ele toca aquela música lá na linguagem antiga na festa da escola, e ele dança lá no mesmo ritmo dos Yutus. Alguns personagens da família Yutu também podem ter suas histórias apresentadas com mais detalhes, já que a série apresentou eles como gigantes da mitologia, que atualmente possui o certo domínio na cidade de Eda. Mas, segundo a mitologia nórdica, Vidar e sua esposa Han eram deuses, e o Vidar sempre se refere a isso durante a série. Quem sabe aí podemos ir à história de ambos com mais detalhes nessa próxima temporada, podendo ter reviravoltos. O mesmo acontece com Saxa, onde seu nome realmente se refere a uma gigante, mas tem um fato muito curioso, onde segundo a mitologia, ela teve um caso com Thor. Eita, Lele, foi só martelada! Outros personagens também possuem casos muito interessantes que podem ser abordados na segunda temporada, como Sindri, o psicólogo da escola de Eda, já que em seu discurso, ele fala que os alunos podem procurá-lo sempre, menos às quintas-feiras. A palavra inglesa para quinta-feira é Thursday, cuja origem vem de Thursday, ou dia do Thor, o que o torna bem suspeito. Também temos a personagem Gri, que parece ser bem importante nesse enredo, além do seu nome, que pode ter como base a gigante Grids, Mãe de Vidar, na mitologia. E não pode ficar de fora das informações desse vídeo, a nova aluna que chega na escola, entrando na vaga de Isolde. É uma personagem que é apresentada, interage com os demais personagens, então precisamos ficar de olho, porque tem coisa aí. Algo que a série apresentou e as pessoas não perceberam, é que o poder do Magni sempre existiu, mas estava inativo, ele apenas foi ativado pela mulher do mercado. Ou seja, outros personagens também podem possuir habilidades especiais, porém essas características estão escondidas. E eu sei, eu sei, eu sei que você deve estar se perguntando aí, quando chega essa segunda temporada de Ragnarok na Netflix. Já foi confirmado que haverá uma segunda temporada. Inicialmente, a previsão do lançamento seria para o início desse ano, uma vez que o primeiro episódio da série foi ao ar em janeiro de 2020. Porém, por conta das paralisações devido à pandemia atual, os lançamentos da Netflix, inclusive Ragnarok, foram adiados. Mas eu sendo um detetive compromissado em trazer informações claras a vocês, fui bisbilhotar o Instagram do elenco e da série. Segundo o perfil oficial, as gravações da segunda temporada começaram em setembro de 2020. E pelo perfil do ator do Lauritz, parece que terminaram em novembro, já que nas fotos desse período, ele está de cabelo cortado. E para uma série de seis episódios, dois meses de gravações bastam. Então pode-se esperar que a próxima temporada está mais próxima do que imaginamos. Até porque a situação na Noruega é bem melhor do que a nossa, não é muito difícil ser isso. E por isso, o processo de produção segue um fluxo normal. E eu espero que até nesse primeiro semestre desse ano, já teremos Ragnarok disponível para assistir. Então assim, já está chegando. Calma aí, fica tranquilo, fica sussa, que teremos Ragnarok em breve aí no seu celular, na sua TV, para assistir. Então o vídeo já foi esse pessoal, comentei um pouco sobre aí, sobre enredo, possíveis enredos da segunda temporada, sobre Ragnarok, entre outras questões. Se você quiser que eu fale mais de Ragnarok aqui no canal, pode mandar aí, tem algumas teorias, tem algumas coisas sobre o enredo da segunda temporada para falar também. É só comentar, se tiver muitos comentários, o vídeo engajar, com certeza eu vou fazer mais vídeos sobre a série. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de deixar aquele like maroto para impulsionar esse conteúdo. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, é muito importante se inscrever e ativar o sininho de notificações para ver mais sobre diversas séries e se também tiver outros vídeos de Ragnarok, né? Você já está inscrito aí e receber a notificação. E não se esqueça também de dar uma passada lá no meu Instagram, que está passando aqui na tela, e me seguir lá, arroba danielalves.art. Daniel Alves, que não é o jogador de futebol, mas pode me dar uma seguida lá. Obrigado por sua visualização, é isso e fui, tamo junto!